Galera, é o seguinte, eu estou aqui pra falar de um negócio que eu venho pensando há algum tempo e eu gosto muito de conversar com vocês, vocês sabem, então pra que essa mensagem chegue aos outros pessoas que acompanham o canal, eu peço pra que você deixe seu like, porque sabe como é o YouTube? O YouTube é um grande poço de bosta, enfim, mas tipo, ele é bem, o YouTube é bem bugadão e talvez as pessoas não possam, tipo, ver, né? Bem, já que eu já fiz o meu jabá, eu queria falar com vocês um pouquinho, bem, muita gente, muitos, muitos YouTubers que eu gostava ou até gosto, eles fazem, eles focam em um jogo só, eu estou dizendo YouTubers de games, e qual o problema disso? O cara pode focar em GTA V, o cara pode focar em ARC, o cara pode focar em Minecraft, o cara pode focar em, sei lá, vários jogos, que é o que eu faço, e muita gente não entende isso, mas tem gente que, tipo, supera isso, eu não estou fazendo crítica a ninguém, quer dizer, eu estou fazendo crítica às pessoinhas, mas eu não estou fazendo crítica diretamente a ninguém, então, por favor, né? Educação. Bem, no meu canal foi criado em setembro de 2014, e embora possa não parecer, eu fazia só vídeo de Minecraft no começo, embora muita gente fale que vídeo de Minecraft dá mais inscritos, bem, talvez, né? Porém, pra mim, pelo menos, eu comecei a fazer outros vídeos, e pra vocês terem uma noção, os meus gráficos, cara, subiram muito, por quê? Porque eu sei que o pessoal que me acompanha não é um pessoal que só quer ver Minecraft e tudo mais, porque eu acho que não tem ninguém que só quer ver Minecraft nesse, no YouTube por enquanto, né? Tipo, por enquanto não, já, porque antigamente só tinha gente que só via Minecraft, acho que agora um monte de gente está variando. Acreditem ou não, quando eu só fazia Minecraft, eu tinha quantos inscritos? Deixa eu ver. Quando eu só fazia Minecraft, eu tinha 50 inscritos. Dois meses depois de eu começar a produzir mais conteúdo de jogos variados, eu já estava com aproximadamente 700 inscritos. Vocês sabem o que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que... É que é o seguinte, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu não gosto de falar isso porque acho que dá uma má impressão, mas o canal é meu. O canal é meu. Eu registrei esse canal e tudo mais. Eu vou fazer o meu conteúdo. Se eu quiser, eu faço um vídeo recitando poemas vikings de 40 horas. Posto e fico postando isso a cada dois segundos, posto um vídeo novo desse. Seria meio difícil? Seria, mas se eu quiser eu faço, entendeu? Bem, obviamente, obviamente, eu também pego sugestão de vocês, claro. Inclusive, podem dar sugestões aí nos comentários. Mas eu seleciono tudo mais o que tem um potencial pra outras pessoas também gostarem. Não é porque você gosta, sei lá, vamos supor, de um jogo de fazer macarrão que outras pessoas vão gostar de um jogo de fazer macarrão também, né? Que eu saiba, pelo menos, é a lógica, né? Bem, e onde é que eu estou querendo chegar nisso? Eu estou querendo chegar que, pra vocês que não sabem o meu conteúdo e tudo mais, que eu já falei, eu faço conteúdo de vários jogos e eu gosto muito do que eu faço. E se eu parar de fazer esse conteúdo é porque eu não gosto mais. Embora, se eu começar, se eu viciar em um jogo, vamos dar um exemplo de Minecraft, eu não vou nunca, na minha vida, pelo meu sangue, postar mais de dois vídeos por dia de Minecraft. A não ser em ocasiões especiais, mas, tipo, constantemente, mais de dois vídeos por dia de Minecraft, de GTA, de Ark, de qualquer coisa. Eu nunca vou fazer isso porque eu acho que dá uma, como é que eu posso falar, uma, digamos que, degradada no conteúdo, né? O conteúdo sai, entendeu? E é por isso que eu sempre gosto de mudar, de vez em quando, o meu conteúdo, de fazer séries novas, acabar séries, recomeçar, fazer mudanças, tudo mais. E, cara, isso é o meu principal, cara. Eu não sei qual é o objetivo de outros youtubers por aí. Sei que tem youtubers que fazem isso por emprego, né? Por precisarem do dinheiro. Não é youtubers que são, tipo, gananciosos. Não, são youtubers, obviamente, tem alguns que são gananciosos. Mas tem alguns que precisam do dinheiro pra sustentar a família. Eu, felizmente, não preciso disso, do dinheiro que o YouTube me rende pra nada. Então, tipo, é só um extra, assim, que eu faço. É um hobby pra mim, tá bom? E eu queria que vocês entendessem tudo isso que eu tô falando, ok? Lembrando, eu não tô dando esporro em ninguém, eu não tô xingando ninguém, não tô dando indireta pra ninguém, eu só tô falando isso. E é, cara, dê a sua opinião nos comentários, sugiram coisas pra eu trazer pro canal. Vai ter um quadro novo muito legal que eu tô preparando aí. É difícil, mas eu vou tentar, né, elaborar. Elaborar, porque é difícil, sabia? É muito difícil fazer tudo, tudo que eu pretendo fazer no canal. Mas, bem, muito obrigada aí pelo seu gostei. Se você gostou desse papinho que eu tive com vocês, like. Como eu já falei no começo, né, por aqueles motivos. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo por assistirem. Tchau.